Hoje eu vim aqui pra te falar que isso não é um limão. Que isso menina, você tá doida? Não gente, não tô doida não, vou explicar melhor pra você. Eu conheci isso daqui a vida inteira como limão, limão tai chi. Só que na verdade gente, isso não é um limão, é uma lima ácida. Tá, mas se não é um limão, então o que é o limão? É esse, esse daqui é o limão verdadeiro, que a gente chama no Brasil como limão siciliano. Eu vou falar um pouquinho de cada um, eu vou começar por esse daqui. Esse daqui é o limão verdadeiro, gente. Ele é muito comum aqui na Europa e nos Estados Unidos. Quando eu morei no Chile, a gente usava dele. Ele tem a casca amarela, ele tem esse formato assim, bonitinho. Ele tem um sabor assim, mais suave e ele é menos ácido. Já tive a oportunidade de colher um e ele assim, solta um aroma maravilhoso. Ele é muito mais barato aqui em Portugal do que esse daqui, que a gente chama de limão tai chi. E aqui em Portugal se chama lima. Então nessa história toda aí, os portugueses têm razão. Fomos enganados, não é justo gente, nós fomos enganados. Porque eu conhecia como limão. A limonada do verdadeiro limão é deliciosa, bem suave. Só que eu preciso de muito mais quantidades dele pra fazer uma limonada do que desse daqui. No Brasil, essa variedade aqui que a gente conhece como limão siciliano, ela é bem cara. Um pouco mais difícil de encontrar também. É muito gostoso também usar em molhos. Eu gosto bastante de usar em molhos. O limão, ele é bem suave. E em outras coisas também, tudo que dá pra usar esse limão eu tô usando. Agora eu vou falar um pouquinho do limão tai chi no Brasil. Mas o nome de verdade dele, cientificamente, é lima ácida. Ele é uma lima ácida. Essa variedade é muito popular no Brasil. E o Brasil é um dos maiores produtores desse limãozinho aqui. Do limão tai chi. Ele é muito mais ácido, gente. Ninguém aqui é doido de chupar limão, né? Por ele ser, assim, mais forte em sabor e acidez, não é preciso, assim, tanta quantidade de frutos pra fazer uma limonada. Ele é bem forte, não precisa de tanto quanto o outro. Como que surgiu, gente, isso daqui? É o cruzamento de um limão com uma lima da Pérsia, que eu não tenho aqui. E aí nasceu esse bonitinho aqui, que a gente conhece no Brasil como limão tai chi. E essa variedade foi encontrada no tai chi. Por isso, talvez, que ele ficou conhecido como limão tai chi. Por ter uma quantidade imensa de produção no Brasil, desse limão tai chi, ele é muito mais barato do que o limão verdadeiro. E fora do Brasil, esse bonitinho aqui é conhecido como uma fruta exótica. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui em Portugal, ele é mais caro do que o verdadeiro limão. Esse daqui, gente, a gente encontra a cada esquina. A cada esquina tem um pé desse limão na casa de alguém. E sim, sempre cheio de frutos. Parece que as pessoas não dão conta de consumir tanto, porque é muita quantidade de frutos. E uma curiosidade, aqui em Portugal, gente, aqui se chama lima. Eles chamam por lima, tá? Esse é lima e esse daqui é o limão. O limão existe em cerca de 100 espécies de limão no mundo. A contrapartida é que a lima existe 10, creio que 10. Eu não sei se há mais ou há menos, mas dizem que a quantidade são 10 que existem de lima. E o limão, esse tai chi, tá nesse meio. O limão galego também. A diferença do limão galego é que, pra mim, né? Que eu já experimentei. Ele é menor, mas pra mim o sabor é igual, gente. É igual. Pra mim ele não tem muita diferença. Não sei se pra vocês, mas eu já usei. Pra mim não tem muita diferença. A diferença é que ele é menorzinho. E o limão galego também é uma lima. Uma lima ácida. E aí, gente, tem um limão muito conhecido no Brasil também. Eu não tenho aqui ele. Mas eu vou colocar uma fotinho dele aqui, se eu encontrar. Que é o limão cravo. Que muita gente usa, muita gente tem no quintal. Ele tem uma polpa alaranjada. E ele, gente, é o cruzamento do limão com a tangerina. Olha só que interessante. Ele é um pouco mais adocicado, né? Ele tem uma casca meio estranha, gente. Porque existe uma praga que se chama verrugose. E é muito comum nesse limão. Por isso que ele tem uma casca meio estranha. Essa praga não faz mal nenhum pro ser humano. Mas pra fruta, sim. Então ela fica com um aspecto meio feio. Mas pode consumir normal, que não tem problema nenhum. É muito gostoso também esse limão. Muita gente gosta. Muita gente tem plantado no quintal. Fica muito bom pra molho. Usar em molho. Tempero também, né? Pra usar como tempero, como molho. Não é comum aqui nem o galego e nem o limão cravo. Bom, gente. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra vocês. Se ficou alguma dúvida, me desculpa. Porque eu também acabei de aprender sobre isso. Então eu vim compartilhar com vocês o que eu aprendi. É muito legal você aprender coisas novas e descobrir. Conhecimento nunca é demais, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like. Envie esse vídeo pras pessoas, gente. Pra que outras pessoas saibam também que isso daqui não é um limão, gente. Que curioso, né? Pois é, hein? Compartilha esse vídeo com a tua família, com os teus amigos. E fala pra eles. Fala assim. Pega um limão e fala assim. Você sabia que isso não é um limão? Aí fala assim. Como assim? Você tá doido? E aí vocês explicam. Manda o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, gente. Compartilha. Se inscreve no canal. Eu tô com ideias pro canal. E eu preciso muito de vocês. Que vocês aqui me impulsionam. A continuar. Então se inscreve. Deixa o like. Comenta. E é isso aí, gente. Beijinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.